Olha, preste atenção, a Toyota Supar chegando, gente, aqui no Nossa Senhora da Luz, uma loja nova e tem seminovos também, é isso mesmo. Dá uma olhada nos carrões que você vai encontrar aqui, fora desse City, Lu. Olha, esse Honda City é 2010, ele é um EX automático completo, com roda de liga leve, bancos em couro, ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas, retrovisores elétricos. Show! Qual o preço dele? R$ 54.990. Mas claro, pra cliente de uptur ter uma negociação, tem um preço em desconto. Exatamente, a gente pode fazer um preço diferenciado e também temos taxa R$ 0,99. Olha que bacana! Agora a Toyota Fielder. Essa Toyota Fielder é uma XEI automática 2008, completa, com bancos em couro, ar-condicionado, direção, vidros e travas elétricas. Show! O preço dela? De R$ 43.990, pra cliente shop tour R$ 42.990. Olha, isso é bacana, já tem desconto pra você, então aproveita, vem pra cá, gente, que olha, eles têm de plantão agora no domingo até 17 horas. Tu deixa no endereço, Lu. Avenida Nossa Senhora da Luz, número 1248, aqui no Alto da 15. Isso, telefone também. 3068-200. Lembrando que é do ladinho do Augusto Estressa. Exatamente. Aproveita a Toyota Supar.